Música Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca e estamos começando aqui mais um vídeo de sobrevivência no Apocalipse Zumbi dentro do GTA V E como vocês podem ver aqui, eu construí torres de vigia aqui na base A base estava precisando muito disso e eu consegui construir Vou mostrar aqui para vocês, coloquei essas duas aqui no fundo Isso aqui vai ajudar demais quando a horda de zumbi estiver chegando perto da base E os hostis também estiver chegando aqui perto Isso aqui vai ser muito útil Eu coloquei aqui no fundo, porque eu consigo subir aqui Ah, só falta não conseguir subir Aê, achei que eu não ia conseguir subir Aqui dá para atirar nos zumbis que estão chegando ali Eu coloquei até aquelas barreirazinhas aqui É umas muretas de concreto Eu acabei colocando aqui na frente que dá para impedir dos hostis virem com o carro E entrar aqui direto Então aqui já tem um bloqueiozinho Na hora que apareciam hostis ou zumbis Já dá para me matar daqui de cima Eu coloquei uma aqui e a outra aqui também Fechou? Coloquei duas torres de vigia aqui atrás Isso ali vai ajudar muito, muito mesmo E aqui na frente eu substituí aquele sandblock Que eu tinha colocado do lado do portão E coloquei mais duas torres de vigia Olha que beleza que ficou isso aqui Aqui eu nem preciso subir Se chegar hostis já dá para atirar daqui de baixo Nossa senhora, olha o reflexo do sol, mano Fiquei quase cego aqui Nem precisa subir aqui em cima Daqui de baixo mesmo já dá para atirar nos hostis Ou nos zumbis que tentar invadir a base Tenho esse tanto de sandblock aqui Eu quero até ver se eu tenho mais sandblock aqui no meu inventário Nossa, eu tenho mais cinco sandblocks Mano, meu inventário está muito cheio E eu quero gastar os recursos que eu tenho aqui no inventário Aqui na base Porque quando o meu inventário está muito cheio Para de cair airdrop E os airdrops costumam dar pouco loot Até os zumbis também costumam dar pouco loot Então hoje vamos pegar todos os recursos que eu tenho no inventário E vamos usar aqui na base Fechou? E outra coisa também que eu quero fazer hoje É a gente ir lá naquele posto avançado que está destruído aqui perto Aquele posto avançado militar E eu vou tentar subir em algum prédio Para a gente ver o que tem em cima daquele prédio lá Que parece que tem um heliporto Aqueles lugares lá que fica pousando helicóptero Então eu quero subir num prédio Para ver se a gente consegue encontrar um helicóptero lá Beleza? Só que primeiro vamos mexer na base Nossa, eu achei que tinha um zumbi descendo aqui Beleza? Deixa eu só ativar aqui as coisas Ativa tudo Prontinho Sede e fome Minha sede está baixa Mas ainda eu consigo aguentar mais um tempo A fome abaixou pouca coisa Então eu não preciso nem beber água agora E nem comer nada agora Beleza? Vambora O que eu estou querendo fazer? A área dos sobreviventes Hoje eu quero focar nessa área Eu estava pensando em fazer a área dos sobreviventes aqui Só que aqui vai ser uma saída Então eu vou ter que trocar de local E começar a colocar as cabanas As barracas Colocar aqui Nessa região aqui Só que eu vou fechar ela com sandblock Beleza? Estou com muito sandblock, galera Muito sandblock mesmo Eu vou até fazer uma divisória Não preciso fazer essa divisória Porque já tem uma divisória ali Que é a da enfermaria Agora eu vou vir aqui Sandblock Tenho que fazer uma divisória agora Aqui Que vai ser a área dos sobreviventes Fechou? Parece que ficou meio estranho Acabou de cair um airdrop de armas Será que eu não acho que hoje eu nem vou pegar airdrop? Pegamos bastante drop já De arma De loot A gente está bem tranquilo Beleza Coloca mais um aqui Tem que ter um pouco de paciência Porque esses sandblocks são muito pesados Para mexer eles Será que só dois já é o suficiente? Eu acho que já é o suficiente dois Deixa eu ver Acho que não Um terceiro vai ficar melhor A gente estender mais um pouco aqui Beleza Deixa eu ver se ficou reto Se não eu coloco tudo torto Nossa, está ótimo Ótimo mesmo Aqui Eu vou ter que deixar uma passagem Só que aqui eu vou fazer uma viradinha Bem de leve Aqui Vai ser só isso aqui A área dos sobreviventes Vai ser essa Outra coisa também Que eu quero construir aqui na base Vai ser a área de treinamento Treinar tiro Eu tenho que deixar um espaço Para construir essa área Deixa eu tirar a cabana daqui Nossa, estou cheio de cabana Já no meu inventário Vou colocar umas duas aqui de uma vez Tende, tende Essa aqui Por enquanto Vai ser a área dos sobreviventes Eu acho que por enquanto não Eu vou deixar essa área aqui Para sempre já Não vou ficar mudando O local dos sobreviventes não Beleza Coloca mais uma no meio Vou colocar essa aqui Eu tenho que tirar um espaço também Para fazer o meu quarto, né Eu quero O líder da base Vai ter que ter um quarto separado aqui Isso Vamos colocar uma bem aqui no meio Certo Agora vamos pegar a fogueira Essa fogueira aqui, ó Deixa essa área limpa Os carros, mano Ainda estou bem confuso Aonde que eu deixo esses carros Eu estava pensando Em deixar aqui no fundo Só que eu acabei utilizando Esse espaço do fundo Para construir essas torres de vigia Então agora Meio que os carros Estão sem lugar Eu acho que Esse local aqui Está excelente Porque já tem uma área Sinalizada já Tem quantas vagas? Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Tem seis vagas de carro Então o máximo que minha base Vai ter de carro Vai ser seis carros só Aí eu estou pensando em pegar Essa área aqui mesmo Esse estacionamentozinho pequeno E a gente deixa essa área definida Para ficar os carros Ah, e outra coisa também Estou querendo criar uma oficina Aqui na base Para quem não sabe Eu tenho uma oficina Que fica depois do centro Cadê a oficina? Só faz eu ter perdido ela Não, aqui Tem até uma cabana construída Lá nessa oficina Eu estou pensando em pegar Tudo aqui que tem na oficina E levar lá para a minha base principal E a gente ter Uma oficina dentro da base Aí customizar os carros Deixar os carros mais fortes Colocar aquelas Aquelas proteções Contra uns zumbis Vai ser bem insano mesmo Eu tenho uma oficina Aqui dentro da base Beleza? Ah, deixa eu ver O que mais eu ia fazer Eu ia pegar a fogueira, né? Deixa eu pegar as fogueiras aqui Apareceu o carro dos hostis? Mano, os hostis Até que deu uma trégua Antes estava aparecendo Bastante hostis aqui em cima Depois que a gente atacou A base deles Lá na casa do Franklin Deu uma trégua Parece que era Aqueles hostis lá Que estavam incomodando A gente aqui embaixo Depois que eu derrotei eles Ficou bem mais de boa Não quero mais cabana Eu quero a fogueira Campfire Aqui, ó Vou colocar duas fogueiras aqui Ainda não é o momento De recrutar sobreviventes Eu estou esperando um tempo Um tempo melhor, né? Dar uma segurança a mais Aqui para a base Mas já já Eu vou começar a recrutar Sobreviventes Fechou? Aqui a nossa área de munição Essa aqui é uma área A área mais importante, né? Da base Onde que a gente faz a munição Das nossas armas Enfermaria Tudo ok Vou até pegar aqui Um kit médico Aqui na ambulância Vou pegar aqui rapidão Porque minha vida ali Estava faltando Só um pouquinho Beleza Só entrar na ambulância Eu consigo já pegar O kit médico Deixa eu tirar Esse sandblock daqui Com estoque gigante De sandblock Meu Deus do céu Pronto Já peguei tudo Estou com mais Cinco sandblocks No inventário Eu estou pensando Aonde que eu vou fazer A área de treinamento De tiro Ah Saber onde que pode fazer? Já tive uma ideia aqui Vou colocar esse carro Aqui de uma vez Beleza Já guardo esse carro Vou até salvar aqui Mano É bom sempre ficar Salvando o nosso progresso Aqui na base Save how Save how Beleza Uma Onde que eu estou pensando Em fazer A área De treinamento É aqui Olha que área boa Não é uma área Tão grande Mas eu acho que Esse espaço aqui Já é o suficiente Para fazer A área de treinamento Só que o problema É os sobreviventes Começar a atirar Aqui em cima Mas eu acho que Eu não vou colocar Ninguém de segurança Nessa área aqui não É só no caso De vier uma horda De zumbi Atacando aqui pelos fundos Ou os hostis Atacando pelos fundos Que a gente vai usar Essa torre de vigia Então deixa aí nos comentários Se vocês apoiam Esse local aqui Se não for esse local Deixa aí outro local Para eu fazer A área de treinamento Beleza Ó Se eu for fazer A área de treinamento Aqui eu vou ter que subir Três fileiras aqui De sandblock Fazer um muro bem alto Colocar uma fileira Uma fileira Eita Uma fileira De sandblock aqui E depois Eu vou ter que Ver Onde que eu consigo Aqueles bonecos De alvo Para ficar treinando a mira Eu acho que eu consigo Encontrar na loja De armas Eu não sei se tem Alguma loja de armas Aqui perto Se tiver Tem uma lá embaixo Depois do centro E a gente pode Tirar um dia Para ir lá na loja De armas Para pegar Esses bonecos Que é para treinar a mira E colocar aqui Aí a nossa área De treinamento Já vai ficar pronta Ó Tem essa fogueira Sobrando aqui Deixa eu apagar ela Pronto Tem essa área Aqui da base Essa área aqui ó Seria para ser A entrada principal E acabando Que vai virar A saída De emergência Da base Essa área Eu não estou usando Ela muito A área de baixo Está bem melhor Para a gente Ficar entrando E saindo Não sei o que Eu faço aqui Tem esse corredorzão Aqui ó O tamanho do corredor Eu posso também Fazer a área De treinamento Aqui ó Treinamento de tiro Dá para fazer Nesse cantinho Aqui ó Bem nessa área Dá para fazer também Deixa aí nos comentários Ou essa área aqui Ou aquela área De lá Entre as duas Torres de vigia Beleza Área de sobreviventes A gente já começou A fazer Ainda vou colocar Mais coisas aqui Colocar Alguma coisa Para comer Colocar Alguns lanches Aqui Tem que fazer Área para comida Tô esquecendo mesmo O refeitório Da base Já até sei O refeitório Da base Eu vou ver Se eu consigo Fazer ele Na mesma área De sobreviventes Aqui ó O refeitório Vou ver se eu faço Ele desse lado Vou ver se eu coloco Algumas mesas aqui Para comer E algumas partilheiras De comida Vamos ver se a gente Consegue pegar Nas lojinhas E coloca aqui também Vai ser muito bom Mesmo Fazer O refeitório Aqui do lado Onde os sobreviventes Vão ficar Tranquilo Enfermaria Já está pronta Ah também tem Essa área aqui Mano Essa base Eu gostei muito dela Porque a base É muito grande Então tem muita coisa Para fazer Acho que essa área Aqui ó Eu já vou até Construir de uma vez Eu vou pegar um pedacinho Bem pequenininho Tenho sandblock Suficiente já Aqui no inventário Vou pegar o sandblock Aqui E eu vou fazer O meu quarto Nessa área Só que o quarto Vai ser bem pequenininho Não vai ser coisa grande Não Também nem quero Coisa grande Beleza Coloquei Ficou bugado Vou colocar mais um Aqui Esse muro aqui Vai ser mais alto Da enfermaria Mas não tem problema Não dá para subir aqui Não dá não Acho que não dá para subir Aqui não Eu vou bater a cabeça No teto Quase Achei que eu ia ficar Batendo a cabeça No teto São três certinhos Então Vou colocar um pouco Mais para dentro Eu acho que aqui Já vai estar melhor Vamos ver se ficou Bomzinho É Ficou quase certinho Mas está ótimo Assim Beleza Pega mais Sandblock Fazer a divisória Aqui Colocar mais um Sandblock Aqui na frente Depois eu vou ver Se eu tenho Bastante Uau Ou barreira Para usar Aqui na base Tem que dar Uma desvaziada No meu inventário Fechou Para fazer Até mais Três Aqui Mas eu não sei Se sandblock Seria uma boa ideia Eu fazer isso aqui De sandblock Estou achando que estou Gastando muito Sandblock Para fazer Paredes Paredes é bom A gente fazer Com o au Ou com As barreiras Aqui Vixe Eu não tenho Barreira Eita Vai ter que ser De sandblock Mesmo Não tenho Barreira de madeira Eu achei que eu ia ter Um monte Porque eu tenho Um monte De sandblock Mas eu não tenho Quase nada De barreira Então mano Pode fazer De barreira mesmo Não vai ter jeito Não Acho que agora Deu certo Certo Coloca só mais um aqui Beleza Aqui seria o espaço Da porta Só que eu acho que ficou Bem grande Esse espaço aqui Da porta Vou colocar de novo Sandblock É rapaziada Hoje é trabalhando Na base Mesmo Agora deu Aí Agora sim Aqui vai ser O meu quarto Entendeu Tá meio torto Mas Deixa eu arrumar De uma vez Nossa Esse negócio Pra ficar construindo É complicado Tem que ter Muita paciência Muita paciência Mesmo Nossa Tá ventando Hoje Meu Deus do céu Beleza Agora sim Por enquanto Meu quarto vai ser Aqui Eu não sei Isso aqui Eu acho que eu vou mudar Não curti não Acho que ficou bem estranho Se eu construir meu quarto Desse jeito aqui dentro A única coisa que eu curti mesmo Foi a área de sobreviventes Gostei mesmo Quantas horas? Sete horas já da noite Vamos dormir Começando a escurecer Beleza Vamos dormir Que eu tenho que ir lá No posto avançado militar Pra ver se a gente consegue Encontrar o helicóptero Meu Deus Eu tô morrendo de sede Eu vou ficar desidratado Cleon Walter Ah Cadê Água 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 Cleon Walter Beleza Duas águas Tocap Food Pega duas aí Pronto Mano tem que ferver mais águas Chegar perto aqui da fogueira Cadê a fogueira? Inventário Cleon Walter Ferve as 15 Prontinho Consegui aí Fazer mais 15 águas Beleza? Prontinho então Rapaziada Quantas horas? Agora são Nossa 3h23 ainda Se eu sair agora Aqui da base É pedir pra morrer Do tanto de corredor Que vai ter Beleza Agora sim Tá de dia Mano Espero que vocês tenham gostado Da minha área de sobreviventes Lembrando Eu vou fazer uma área de culinária Ó culinária Eu vou fazer o refeitório da base Desse lado aqui Eu acho que no próximo vídeo Eu vou ver se eu construo aí O refeitório E a área de sobreviventes Eu vou ver se eu coloco mais cabanas E também Arranjar umas Macas né Dessa aqui ó Colocar ali também Beleza? Vamos embora mano Vamos lá no posto avançado militar Pra ver se a gente consegue achar um helicóptero Nossa Eu tô com muito sandblock aqui Isso é louco Pega sandblock Pega, pega, pega Quase que deu pra pegar tudo Olha Eu tenho essa área aqui ainda Acho que vai ter mudanças de planos aqui Rapaziada Olha essa área mano Eu posso usar aqui ó Porque já tá com concreto aqui Eu vim aqui Deixa eu ver se eu tenho um wall primeiro Tenho só dois Mas eu vim aqui ó E fazer o meu quarto nesse cantinho Uma área mais isolada Olha que beleza O líder da base tem que ter um quarto né Mas eu tenho que pegar mais recursos Pra fazer com wall Em vez de fazer com sandblock Aí eu faço aqui Fecho aqui Coloco uma portinha E fica essa área aqui sendo meu quarto Aí eu já economizo espaço da base Aqui ainda não sei o que eu vou fazer não Aqui também eu posso fazer a área de tiro Tranquilo Mano, carro dos hostis em cima Mentira que os caras entrou Nossa, velho Tô sem munição dessa arma Caraca Ai meu Deus do céu SMG faz bastante Não é assalti rifle Pode fazer o máximo que der Deu pra fazer sem Shotgun Já era Já acabou É pons partes Pega outra metralhadora aí Olha os hostis mano Tem que tomar muito cuidado Porque os hostis aparecem do nada Olha isso de ambulância Consegui matar só um hostis Ih, meu Deus do céu Meu Deus do céu Matei os dois Tem mais um que tá fugindo Nossa, mano Perdi vida Meu colete já foi embora O portão tava aberto Deixei o portão aberto ainda Olha, e era um médico ainda Já era, filhão Esses hostis tem que tomar cuidado Foi só porque Eu falei que os hostis Tavam dando uma trégua E os hostis chegam aqui na minha base Arregaçando tudo Pega tudo Pega os recursos Pega mais três Isso Aqui Deu pra pegar o loot? Deu pra pegar o loot? Eu vou ter que tirar essa ambulância daqui Essa ambulância Ela não vai ser útil Porque eu já tenho uma ambulância Então só vou tirar ela daqui Beleza Tranca aí o portão Não posso deixar esse portão aberto Beleza Portão trancado Vamos então Bora sair daqui E vamos lá no posto avançado Militar Pra ver se eu consigo Ver o que que tem Em cima daquele prédio lá E tomara Que eu consiga Achar um helicóptero Vamos no carro da polícia mesmo Bora Tem que tirar esse sandblock ali Tem que tirar esse sandblock ali Tem que tirar o sandblock Porque ele ficou meio bugado Dá pra abrir aqui? Dá pra abrir E agora o espaço Pra entrar o carro Ficou bem estreito Mas dá pra passar o carro tranquilo Ficou estreito Mas dá pra passar tranquilo Vambora Acabou de cair um airdrop Hum Eu vou pegar esse dropzinho Caiu bem aqui na frente Daqui eu já tô ouvindo a fumaça Será que eu consigo já bater de frente Com eles Nossa Só se eu chegar fuzilando Já tô com a metralhadora na mão Eu tenho uma metralhadora aqui Mano Eu tenho granada Calma Molotov também eu tenho Mas essa aqui Ela é F-Level Eu acho que dá Pra fazer um regaço Nossa senhora Se eu não matei Tomar banho Não matei Mano Nossa O cara de sniper ali Desce 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 Abaixa Abaixa Recarrega Beleza Vem dropzinho Toma na cara Filha da mal Tanto zumbi Vem Essa arma é muito boa Os caras me deram o tiro ainda Ó Perdi o colete de novo Beleza Poxa Era dois drops Nossa Olha o facão que eu consegui pegar Bora zumbi Já Eita caraca Nossa Calma 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 Nossa Eu cortei o braço Eu vi o braço Caraca Eu não cortei teu braço não Fazendo um mentir aqui Nossa Véi Que facão Cabuloso Vamos sair daqui Meu Deus do céu Tá vindo corredor Tá vindo corredor Cadê Aqui embaixo Mano Aquele facão é muito brabo Agora sim conseguimos um facão bom Vem corredor Eita Poxa Olha os corredor Mano E olha que tá de dia Já era Pega o loot dos corredores Corredor dá muito loot Caiu um drop ali Mas eu nem vi De que era o drop Isso Pega o recurso Ah Mais dois recursos Tá vindo mais um Mais seis de recurso Falei com vocês Olha o tanto Mano De recurso que dá O zumbi corredor Tá vindo mais Mas eu não tô ouvindo De onde que tá vindo não Aqui ó Vai 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 Passa rápido Ai tô perdendo vida Mais um de recurso Bora 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 Entra no carro Bora lá pro posto Avançado militar Nossa Essa avenida É muito difícil de passar Porque tem muito carro Aqui Toma bastante cuidado Porque Senão eu vou acabar Estragando aqui O carro da polícia E a roda da frente Pode acabar travando Ai Ai meu Deus do céu Tomando cuidado E eu começo a bater O carro já É que nessa avenida Não tem tanto zumbi Olha isso Tem zumbi nenhum Praticamente Nessa avenida aqui ó Ah não Ali atrás tem alguns Mas tem muito pouco zumbi Estamos chegando perto Aqui do posto avançado Já o posto avançado Fica aqui em cima Vamos tentar subir aqui Dá pra subir Beleza ó O posto avançado Fica bem aqui na frente Agora deixa eu ver Qual prédio Que tá mostrando Que tem helicóptero Tem que ver que prédio Que é primeiro Passa pra cá Acho que é esse prédio aqui né Então eu tinha que subir No prédio desse aqui Ah esse prédio Eu acho que dá pra subir Vamos indo aqui Ai caraca Cuidado com o fogo Eu acho que dá pra subir Nesse prédio de cá O carro dos hostistas Chegando aí Toma bastante cuidado Acho que é aqui que dá pra subir Onde que dá pra subir Aqui ó Eita caraca Vai sobe Sobe, 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 sobe Beleza Agora vamos Ver o que que tem em cima Daquele prédio Podia ter tanto Podia ter Helicóptero Muito mano Se a gente encontrasse o helicóptero Agora seria insano Sobe aqui Nossa Ah eu tenho visão daqui Dá pra subir aqui Boa Ah não tem helicóptero Olha o hangar aqui Onde que pousa o helicóptero Tá vazio Não tem helicóptero Olha só tem duas torres de vigia Só aqui em cima do prédio É até que eu não ia perder Tanto tempo Se eu ficasse tentando Subir esse prédio Porque aquele prédio ali Não tem nada Só tem essas duas torres de vigia E esse negócio aqui Dá pra pousar helicóptero Mas não tem helicóptero Então pode descer Não tem nada 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 Em cima daquele prédio Vamos sair daqui Tomar cuidado Que tem os hostis aqui na frente Atirando mesmo E se eles continuarem Atirando desse jeito Vai chamar bastante zumbi Já pulo aqui Boa Aqui tá parecendo que é meio alto Tem que descer pela escada mesmo Não, 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 não Quero subir de novo não Ó tem uma maca aqui Opa kit médico Ó tinha alguém Tinha alguém morando aqui Ó tem mais maca aqui dentro Caraca Ai meu Deus Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Tem mais maca aqui dentro Um grupo de pessoas Tava ficando aqui Ó zumbi Zumbi Bora, bora, bora Pega o carro de polícia Vamos embora daqui Nossa, olha os barulhos dos corredor Mano Os hostis tá fazendo muito barulho Ai os corredor Vai vir tudo pra cima agora Cadê? Cadê o corredor? Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Olha os hostis aqui Olha os hostis aqui Ali ó Nossa senhora Que que essa manhã tá arrumando Ai caraca Não, vai embora Vai embora Vou acabar morrendo Ai Estou no meio do mato Não tô conseguindo ver os hostis Ai Vou vazar daqui Vaza, vaza, vaza Eles tão fazendo muito barulho Vai vir um monte de corredor pra cima deles Vambora, vambora Deixa eles aí Vai virar comida de zumbi Hostis Bora Vamos sair voado daqui Pega aqui por cima Ah Aqui não dá pra passar não Da ré, da ré, da ré Nossa senhora Olha aí Mano Nossa Eu bati porque os hostis entrou no carro Eles vão tentar me seguir Ai Vamos entrar na base Rápido, rápido, rápido Os hostis vai vir pra cima de mim Isso já é certeza Na hora que eu sair de lá Eles entraram no carro Meu carro de polícia Já tá ficando destruído Beleza Abri, abri a portão Abri o portão Tem que voltar aqui Ai meu Deus Tem que tirar aquela lição de bloco ali Mano Beleza Para, 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 para Vamos trancar o portão Vamos trancar o portão Não é possível Que esses hostis Vais virem pra cá Tranca o portão Beleza Portão trancado Deixa eu tentar tirar Esse sandblock Um sandblock aqui Bem no meio do caminho Pega esse sandblock aqui Opa Bebi foi água Não tem problema não Coloca um sandblock aqui No cantinho Beleza E eu pego esse aqui Prontinho Prontinho Mano Hoje a gente mexeu Bastante aqui na base Consegui construir As torres de vigia E também Eu já construí aqui A área onde Os sobreviventes Vão ficar Aqui na base Beleza Depois eu vou ver Que aqueles hostis ali Eles com certeza Vão vir pra cá Mas eu espero Que os zumbis Alimentem-se deles Eles vão virar Comida de zumbi Acho que eles não vão Vim aqui não Porque aquele posto Avançado militar Tem que procurar A saída certa Pra sair de carro Ali é muita destruição E muito mato Aí eu acho que eles vão Acabar engarranchando O carro deles lá Beleza Vou finalizando o vídeo Aqui então Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o VGT aqui Pra quem assistiu o VGT aqui Pode deixar aí nos comentários Pode comentar Torre de Vigia né Pode deixar Essa frase nos comentários Que eu vou estar dando Coraçãozinho pra vocês Beleza E é isso hein Próximo vídeo Vamos trabalhar mais Aqui na base Vamos ver também Se eu construo Refeitório Que falta construir A oficina ainda Também falta E com outra coisa Que falta A área de treinamento A área de tiro A área de treinamento Pra gente ficar treinando Então tem Essas três coisas aí Pra fazer aqui na base Vambora Mas nessa base Vai ser a mais insana De todas Com certeza Fechou Vou finalizando o vídeo Falou E fui E aí E...